Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, rei dos ex, e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos ex, e Senhor, te entregamos nosso viver, eu quero ouvir você declarar ao Senhor, para te adorar, rei dos reis, foi que eu nasci, oh rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, aleluia, glorifique ao Senhor, aplauda o nome dEle que é digno de honra, de glória, de louvor e majestade, aleluia, gente, na hora que a gente entra na casa do Senhor, a gente tem que sentir a presença dEle, a gente tem que sentir um ambiente diferente, agradável, eu estava ali, na hora que a gente dobrou o joelho para orar, e eu me lembrei esses dias, eu brigando com as meninas lá no monte, e grava isso aí, depois você posta, a gente foi para o monte orar, e a gente encerra a oração, e de repente eu parei para observar, só eu, só estava ouvindo a minha voz, e aí nós fomos orar para a outra, né, foi meninas, aí eu falei assim, não, agora eu não vou orar, agora eu vou ficar calada, porque aqui é para todo mundo orar, aí as bonita orando, e eu indo lá e sacudindo, cadê sua voz, e na outra, cadê sua voz, até eu ouvi a voz dela, eu falei, eu não estou vindo aqui para mim orar sozinha, sabe por quê? Eu me lembro, de quando a igreja se ajoelhava para orar, e antigamente, nós assembleanos, orávamos muito mais, o povo orava, crente tinha joelho tudo marcado, era uma hora de joelho, de oração, e você ouvia a voz de todo mundo, era uma onda de glória, era crente falando em línguas dali, crente falando em línguas dali, coisa maravilhosa, tem gente que até discrimina, não, que povo barulhento, mas quando você é tomado pela presença de Deus, é diferente, a vontade é de gritar, a vontade é de arde e queima dentro de nós, e através dos nossos cultos, de tudo que tem sido filmado, vocês não tem ideia, de quantas centenas, milhares de pessoas, que chegam até nós, e dizem, eu quero ser assim, eu quero essa unção, eu quero ser renovado, quantas e quantas pessoas, que tem falado, que quer estar aqui, aonde você está sentado hoje, quantas pessoas, estão do outro lado da tela, e mandam mensagem, e falam, meu sonho é de estar aí, meu sonho é de sentir, essa presença, que nós não venhamos perder o hábito, de realmente falar com Deus, de oração, é porque a gente está disperso, porque já se cumpriu a palavra, de que o amor de muitos, se esfriaria, a gente está disperso, nós achamos, que por nós termos, a liberdade hoje, de cultuar, eu falo, que nós não somos um país, que não podemos carregar a bíblia, que não podemos congregar, nós pensamos, que estamos bem, mas as vezes, quem está proibido, adora a Deus, de uma forma, que você não adora, clama a Deus, de uma forma, que você não adora, que não chegue um tempo difícil, para você realmente, gritar, clamar, se entregar, e se derramar, na presença dele, que não seja necessário isso, mas que seja por amor, mas que seja por conhecê-lo, se você vem para um lugar como esse, se desliga de tudo, esquece tudo, e ribai, decanta, fica só em espírito, eu vou te ensinar, Deus, eu vim para te sentir, fica só em espírito, pai, fala comigo, fica só em espírito, adorando ele, prestando atenção, ligado, por onde ele está passando, porque ele vai passar, aí, calabade, calabash, urebalamanai, decouva, aramanai, decanta, aonde que Satanás, tentou entrar, onde ele tentou atuar, hoje ele vai ser queimado, urebalai, decanta, pela glória, hoje ele vai ter que sair, porque não tem espaço, porque não tem lugar, urebalamanai, decanta, que a glória, decalamanai, que é derramada em ti, venha transbordar, de quem estiver do teu lado, que quem ainda não conheceu, a presença, e recalamanai, decanta, comece a sentir, essa mesma glória, que você sente, que alguém que ainda, não valora em línguas, que alguém ainda, arebiaias, que não chorou, na presença do Senhor, comece a ser impactado, aí do teu lado, porque de ti, precisa sair, virtude, é ungido, tem que sair, virtude, é ungido, quem está do teu lado, pega o que você tem, sente o que você tem, porque aonde você passa, algo tem que acontecer, urebalapalabás, urebiá, de manai, decouva, de balapalabás, uremanabai, decanta, vai dando lugar, porque você vai transbordar, na presença, hoje, quem estiver perto, vai ser tocado, quem estiver do lado, vai ter ebiar, e decanta, sentir, o que está acontecendo, aí na tua vida, aleluias, o que está acontecendo, amém,